Bem vindos de volta, hoje as torcidas estão muito animadas, a galera da Adriana Não faz mais barulho que a galera da Natália, faz? Ah, deixa eu ver aqui E ali? Agora eu quero ver quem faz mais silêncio Ah, está todo mundo esperando o seu voto Pode votar, para eliminar a Adriana, ligue e mande mensagens para os números com final 01 Para eliminar a Natália, ligue e mande mensagens para os números com final 02 E vote também, bastante, sempre, à vontade, na globo.com Graças a uma inocente brincadeira proposta pelo Big Brother, Diogo, Talula e Adriana estão morando no acampamento, tendo como teto as estrelas Gente, eu tenho quase certeza que você é Bruno, sua fichinha, seu filme Tu casaria com uma ex-garota de programa? Gente, eu vou falar, tudo pode acontecer, cara Com certeza, então ignorando esse negócio que com certeza ninguém sabe dia de amanhã, ele já respondeu não, você? Sim Sim Gago Daniel, com sim E você? Eu acho, todo mundo pode mudar, tá? Sim, você falou sim? Eu não sei Agora a pessoa fica com medo, né? Porque quando você ama, você fica maluco, né? Mas falando friamente, não Nunca, pra cima, o catarro cai na cara, velho Exatamente Olá 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 Vamos à brincadeira de hoje Vocês terão na brincadeira que se atribuir adjetivos Três desses adjetivos têm o seguinte maligno poder Mandar os rotulados para uma temporada no velho e velho acampamento Amigão Grosselho Porcalhão Que é isso aí, meu garoto Samsung, Samsung traz pra você o sucesso do verão Olha a polcona, que escândalo Gente, aqui tá uma delícia Vamos Eu vi a minha estreia 3D? A Samsung disponibiliza pra você esses óculos 3D Gente, liguei o meu agora Ah, se arrependi o longo da zoola Valeu, Samsung Você tá com o roteiro? Fala, Gabi, eu vou te apresentar Chega aí Vai Deixa eu lembrar Aqui Primeira semana Ah, eu vou ficar lembrada Ah, a gente tem saudade, cara Boas acordações Boas acordações Ah, eu vou chorar de saudade do Rô agora Amal Eu tenho saudade Boas acordações aqui, eu também tenho Tudo começou aqui Começou todo mundo aqui É uma sensação muito estranha, cara Pra quem não viveu? É preta! É preta! Nossa Eu acho que todo mundo tem que passar por aqui, cara Também Todo mundo que passasse por aqui Dá muito mais valor a tudo que acontece lá dentro Quer ajuda, Tata? Não, tranquilo Ai, meu Deus Eu aguento, tá se louco, que é pior Me ajuda a aguentar o gago Nada mais Existe Existe o negócio desse Ô, Jona Faz drenagem no meu braço Que a doidão não conseguiu Faça Faça, senta aí Pega o creminho Você não conseguiu fazer Você não me deu creme E eu não tinha posição O teu braço estava aqui Em mim Você não faz a pessoa não ficar com ciúmes Deixa ela fazer um pouquinho Se não melhorar Não, não, pode fazer Sai Por que você não veio pra cama de casal? Porque a gente tá nozando na cama de casal Quem? Ó, Jona Não, não vou dormir aí Eu vou só ir Só pra fazer a massagem Gente, tá difícil? Tá difícil esse triângulo amoroso Tá complicado Eu sou sempre afigurante Dorme aí, Clara, então Não, não vou dormir O seu amuleto dá sorte Em dias de paridão Vou dormir ali Jona, o que que eu falei? Pode dormir, não Ó, eu vou deitar aqui Numa baju Jona Quer confete? Ô, Jona, você sai da minha cama agora Não, eu vou dormir Você não vai Porque essa aqui é minha Você fica tranquilo Se eu sair não fica consciência pesada Todo mundo aqui tem que votar Eu sei que você quer muitas coisas Que você sonha muitas coisas É difícil saber Não tá destruindo o sonho de uma pessoa, sabe? Não tem problema Mas eu queria falar pra você uma coisa Nunca desista de seus sonhos Mesmo depois que você passar dessa porta Você é uma mulher bonita Entendeu? Tem muita vida na frente ainda Você tem que acreditar até o fim Assim, que tudo na sua vida vai dar certo Deixa eu só aproveitar E te falar uma impressão que eu tenho de você Pode ser que, tipo, eu não sei se eu saio lá fora Se vai mudar Eu só acho assim Eu não sei o que que é isso que você passou Mas eu acho que você, às vezes, você força demais Tipo, que passa necessidade e tal E às vezes eu acho que você entra em contradição Porque às vezes você diz que você já viajou pra um monte de lugar Você conhece todo mundo Já foi a todas as boates Já foi a milhões de coisas Então, assim, talvez Eu entendo Cada um tem seus problemas Foi o que eu falei A todo mundo que tá aqui tem necessidade Se não, a gente não estaria aqui expondo o Brasil inteiro Que a gente precisa do dinheiro, entendeu? Necessidade eu nunca passei, não Graças a Deus Deus sempre me deu muita coisa É, porque às vezes Até nem é por causa de mim lá fora Eu tenho a minha casa Que eu moro com a minha mãe Só que assim Dependendo do tipo de vida que você tem Você tem um tipo de gasto Vou dormir Boa noite Obrigada Obrigada Tá bom The battle's been lost The war is not won The battle's been lost A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela queria cuspir de volta pro copo, eu falei, engole, é a única coisa que você tem. Não tem outra coisa pra você tomar a prenda. Rapaz, vocês devem ter sofrido aqui, vou ver nesse acampamento, ué. Você é doido. Você acha que tem chance de aderificar? Nenhuma. Nenhuma. Você acha? Eu acho que tudo pode acontecer. Essa menina é um songa-monga. Só falou merda de quando entrou, não viveu isso aqui, ficou cheio de coisa. Que o público já gosta dele, já manda ela cair fora. Que foi muito besta, muito, sabe, não fica não. Aconteceu nenhuma. Isso deve ser Patricinha em casa. É que a mãe faz tudo. De novo é meio que estudar, eu não sei se... Ai, vou pôr um biquinho. Ah, Maria, calma. Não, vou esperar. É. Tu não viste nada. Eu brinco não, o outro coloca assim, tu não viste nada. O que foi ela aqui? Nossa. Ah, menina. Sim. Vamos ver, Lucila. Maria. Vamos lá, piscina, todo mundo, bora. O sol tá gostoso. Vamos. Nu. Vamos trocar. Vai, vai pra frente de roupa. Espera pra que a gente vai trocar.